Fala pessoal, muito bom dia, tudo bacana com vocês? Seu amigo Jair aqui de novo, compartilhar dessa vez com você um projeto que a gente delisou aqui Foi coisa assim ó, um estalo, a gente de vez em quando tem uns pensamentos aqui baseado em algum tipo de necessidade Tá trabalhando um dia, a cabeça tá aqui a mil aqui, imaginando como que pode ser feito Será que dá certo? Vamos imaginar a possibilidade E a gente não é de ficar parado no tempo não Foi dois palitos, troquei ideia com um amigo meu, serralheiro e torneiro, muito top, nosso amigo Sullivan E projetamos e montamos uma bancada de corte em 45 e desbaste com regulagem Feita em metalom, como eu já quero explicar de antemão que isso é um protótipo Foi uma ideia rápida que a gente teve e colocamos em prática E com certeza ela pode ser adaptada, ela pode ser melhorada, pode ser ajustada a sua necessidade Então é uma ideia que eu estou compartilhando com vocês E cabe a vocês usar ou não ela, adaptar na sua forma, na sua necessidade e condição Não ficou caro, eu acredito que cabe no bolso de qualquer um que está nessa área Porque vai te ajudar, vai agilizar certos projetos seus Em mais de dois anos de porcelanataria eu nunca tinha usado uma bancada de corte Só que assim, como você começa a trabalhar mais, você começa a sentir mais necessidade O seu ritmo de serviço muda Então você precisa começar a se adequar, ter um pouco mais de conforto Para ter mais produção Então hoje eu vou testar e vou estar mostrando para vocês Eu já uso o sistema de desbaixo Então eu acredito que vai melhorar a posição para mim Vai agregar tempo, qualidade de tempo no meu serviço Então eu acho que vai valer a pena Então vamos compartilhar com vocês, vocês tiram suas conclusões Se for montar o projeto, adapta Esse projeto, eu vou mostrar como é o processo de criação Quando eu idealizo algum projeto, seja de bancada ou seja de funcional no meu serviço Tudo que eu vou montar aqui, eu jogo no meu programa Que é o Google SketchUp, um programa que eu trabalho Monto ele, se lá deu certo, se lá funciona, se ele monta lá Então aqui de fora ele vai montar também Eu fiz uma pequena filmagem Mostrando ele no PC Mostrando ele no celular Como eu uso Vou deixar no primeiro comentário fixado Um link para você baixar ele para o seu celular Um link para você entrar no site para baixar o programa para o seu PC E um link para você baixar o arquivo desse projeto É, ganhou um presentão hein Tirei meu tempo para te ajudar Então quando você baixar esse link Se for no computador é só você dar dois cliques nele e vai abrir no seu computador Se você tiver o programa no celular Ele já vai abrir direto no seu celular Lembrando que no celular é só para você conferir medidas Você pode visualizar ele todinho, pode conferir Eu acredito que ele vai te ajudar se você for no serralheiro Mostrar para ele, mostrar as medidas Se não conseguir, vai no Alan House aí Um cara que entende Para ele organizar para você Ou se não, mostra esse vídeo para o serraleiro Baixa ele, mostra O projeto é esse aqui Eu não sei muito o nome das peças que eu vou usar aqui Eu não sou serraleiro Mas a gente faz uma soldinha Então já vai ter uma noção para você Beleza? Então você sabe bem que esse vídeo vai ser top Vai ser bacana Vai te ajudar Fica o dedo nesse like aí Ajuda o canal a crescer A gente já está encostando a casa dos 21 mil inscritos Como eu disse, semana que vem Eu vou soltar um vídeo Eu já estou organizando Para dar um presente para dezembro Para uma pessoa, para um inscrito desse canal E tenho certeza que é um super presente Não é qualquer presente não Já teve uma pessoa que ganhou um presente desse E tenho certeza que mudou a vida dele Assim a gente espera Tem novidade, está surgindo uma ideia Uma possibilidade Que eu acho que vai agregar muito Para as pessoas Vamos deixar isso em off por enquanto Vamos ver se vai dar certo ou não A gente vai compartilhar isso aí Então vou mostrar de como partiu a ideia E vou mostrar o que que virou Vou mostrar usando esse projeto Como que eu idealizei para ele funcionar Beleza? Bom pessoal, vou mostrar o projeto aqui Dessa bancada de corte Que eu fiz Usando o programa que eu uso para montar meus projetos Que se chama Google SketchUp Esse aqui é a apresentação Na minha CPU No meu computador Eu uso ele também aqui Como eu já cansei de mostrar No meu smartphone No smartphone a única coisa que tem É diferente É que aqui você só confere medidas Você pode visualizar Você pode ver as medidas todinhas Desse projeto aqui Agora aqui No SketchUp Não Você já consegue ter uma movimentação melhor Você pode pegar os objetos Mover A ideia do meu projeto Como eu vou mostrar no vídeo Na íntegra É que você tem a regulagem Dessa peça aqui De altura Para fazer o seu corte de 45 Eu criei um suporte Eu estava imaginando como eu conseguiria criar Então independente do tamanho da peça Você pode Eu vou estar mostrando no outro São duas cantonês Uma de lado para o outro Vai ter um parafuso aqui Que você regula a altura Desse suporte Colocando sempre o piso Na mesma posição Essa aqui está ficando com um metro Então você sempre vai fazer o corte de 45 Em uma posição confortável E essa outra peça Que eu coloquei aqui É para me ajudar nos desbaixos Por que? Que jeito que eu vou trabalhar Eu vou virar essa peça aqui Ao contrário Virando ela Eu vou Espera aí um pouquinho Que eu não sei gravar direto Do computador Então tem que ser aqui na raça mesmo O importante é mostrar o resultado Aí eu vou pegar essa peça Vou colocar aqui Em cima Levantando essa peça Tirando ela dos 45 Para o desbaixo ficar mais confortável Para o meu serviço Para eu ficar trabalhando com ele de frente Mas tudo isso aqui Eu vou mostrar na íntegra Direto usando o projeto Eu já devo ter mostrado Eu estou fazendo a gravação hoje à noite Amanhã Que eu vou estar fazendo A demonstração do projeto Esse link Desse arquivo aqui Pessoal Eu vou deixar Um link No primeiro comentário Vocês vai lá No primeiro comentário Não esquece de curtir De deixar seu like No vídeo Deixa o likezinho Lá no comentário Comenta No vídeo Eu vou deixar um link Tanto para você Baixar Esse arquivo Tanto para você Baixar O SketchUp Para o computador E para você Baixar o SketchUp Para o Android Beleza Então vão ter Três links lá O link para o SketchUp No aplicativo Quando vocês baixarem E tiver esse aplicativo Já no aparelho Ele já abre direto Então se você faz Uma pesquisinha rápida Como que você usa Ele é bem simples Você não tem que mexer nada É só ir passando o dedo Puxar Você vai com os dois e puxa Então ele é bem simples De mexer E também baixar o SketchUp Para o computador Eu vou deixar um link Para baixar ele Crackeado Beleza Então espero Que esse arquivo E esse suporte Para quem tem interesse Ajude para caramba Aí é só você pegar o arquivo Ou você mesmo fazer Ou você levar Com as medidas Para um serralheiro E ele montar para você Esse projeto aqui Não ficou caro não Acredito que eu devo Ter gastado Menos de 150 No máximo 200 reais De material Mais 100 reais De mão de obra Então vamos pôr Investimento de uns 300 reais Para você trabalhar Confortável Tranquilo Então vou deixar os links lá Não esquece de dar uma curtidinha Não para ajudar a gente Esse aqui é o programa Que eu uso Para montar meus projetos De bancada E vou fazer o vídeo Fazendo a demonstração E ideia desse projeto Partiu desse cabaletinho Esse tipo de cabaletinho Aqui pessoal A gente quando precisa De um aqui na obra É dois palitos Corta daqui Corta dali Serra Serra Pronto Está montado Está feinho Mas está funcionando Quando a gente tem tempo A gente faz uns cabaletinhos Mais bonitinho Mais organizado Mas isso aqui É aquela coisa de estalho Eu preciso agora E eu não tenho tempo Para perder Eu estou trabalhando Com o porcelanato Da Porto Belo Para um projeto Aqui O CityFend E ele é 90 por 90 Então você vê Eu tenho muita peça Para desbastar A maioria dessas peças Tem minha esquadria Dos quatro lados Então tem muita coisa Para fazer aqui É um porcelanato técnico Não recomendo Porcelanato técnico Para corte E desbaste a seco Caso você tenha condição A úmido Faça a úmido Vai te ajudar Então O que é que acontece Para fazer os desbastes Das peças pequenas Como aquelas ali Eu já estou mostrando O projeto Caramba É tranquilo Eu faço O meu sistema convencional Uso ali em cima Da minha bancada Minha bancada Nem está aguentando Também Porque é muito serviço Que eu estou fazendo A úmido com ela Mas aí as peças grandes O que é que eu fiz Eu só dei uma cantoneirinha Dois por dois Eu não sei o nome Dessa cantoneira Eu sei que é dois por dois E colocava a peça em cima E eu ficava Numa posição confortável Para fazer o meu desbaste Só que ficava Meio mal apoiado E tal Foi então Partiu desse projetinho Aqui Dessa gambiarra Saiu a ideia Do projeto Eu trabalhando E minha cabeça Trabalhando também Como que eu poderia Fazer um projeto Então Vou mostrar o que Que eu idealizei aqui Nossa mesa de corte Para 45 Com regulagem Começou a surgir Na cabeça Eu baseei Na minha altura De conforto Onde eu trabalhasse Com a máquina Na minha linha Da cintura Para não estar forçando E eu queria algo Que eu conseguisse Fazer uma regulagem Vamos pôr Se eu for fazer Um corte de 45 Numa peça de 10 centímetros Eu regulasse ela Para ela ficar aqui Uma peça de 90 centímetros Uma peça de 1 metro Então a gente fez ele De uma maneira Que eu conseguisse Fazer regulagem nele Tanto para o corte Em 45 desse lado Como eu trabalhar Desse lado Fazendo o desbaste Então eu vou fazer Demonstração Do uso dela Na prática Foi feita Nesses metalons aqui Esse aqui eu sei Que é o 50-30 Na chapa 18 Então descemos aqui Um metro Um metro Um metro Um metro E um metro Para fazer essa guia De regulagem A gente usou Nas descidas Quatro cantoneirinhas De dois por dois Está vendo Para baixo Para cá Para baixo Para cá Danchando a abertura Onde que a gente Corresse Um parafuso A nossa base De regulagem Vou mostrar usando Então Eu não vou Não vou falar muito Como eu falo para vocês Eu não entendo muito De técnica Nome científico Desse tipo de peça Nosso negócio aqui É executar o projeto Mas vamos mostrar Um pouco da ideia Essa peça aqui É o nosso regulador De altura Ela vai trabalhar Dessa forma Na cantoneira Com parafuso Só dou uma porquinha aqui Onde que ela vai ser fixada Ali E de lá Os parafusos por baixo E eu posso subir E descer ela E apertar Deixando o meu piso Na altura que eu precisar A cantoneira em pé Segurando o piso Essa porquinha Vai por baixo Onde ela Ela guia aqui dentro Para não deixar sair Pegou um parafusinho Soldou uma chapinha nela Para fazer um borboletinho Para melhorar a perda Essa aqui Bem lá na hora Eu não tinha tido a ideia Para essa aqui Bem na hora Que estava finalizando Eu dou uma olhada Para o projeto Como eu disse Você tem que usar Você tem que testar Para ir descobrindo Qualquer necessidade Eu pedi para ele fazer ela Para a função de desbaste Como que ela vai trabalhar A gente soldou lá na hora Um metalãozinho 2020 Soldou uma porca nele Soldou uma cantoneira em cima Né E criamos As chapas de aperto Para que que eu vou fazer isso Aquela ali Eu vou estar usando ela Somente ela Para fazer os cortes Vou colocar a peça aqui Minha peça vai passar E eu vou vir fazendo o corte De 45 Beleza Essa outra Eu vou virar a peça Ao contrário De costas Né Vou estar colocando ela aqui Nessa posição Para levantar a peça Para eu conseguir Fazer o desbaste Porque na hora Do desbaste Se essa peça Estiver muito inclinada Eu vou ter de trabalhar Por cima dela Desbastando Mas se eu levantar a peça Eu consigo trabalhar Como eu falei Na posição confortável Então vai caber A gente ir testando Analisando A necessidade As vezes Por desbaste Eu tenho que trabalhar Com essa peça Quase em 90 graus Então Conforme eu preciso Levantar ela Eu vou descendo Essa peça E ela vai levantar A peça de piso Eu vou mostrar Eu vou mostrar na prática Essa primeira peça Como eu disse Essa aqui a gente montou Ontem Já cheguei de noite Pintei ela ontem De noite mesmo Tem muita coisa ainda Para a gente ajustar Primeira coisa Que é outra coisa Que eu tenho que fazer Nesse projeto Talvez eu vou colar Uma fitinha dupla face Aqui aquelas 3M Para o piso Não ficar direto Na ferragem Mesmo eu tendo pintado Porque hora ou outra Principalmente nesse projeto Eu vou trabalhar Com a minha esquadrinha Afinada Já direto aqui em cima Então Para resolver Eu já estava fazendo Um vídeo agora Eu colei Uma fita Essa fitinha Que a gente usa Para segurar o piso Mas eu acredito Que colar uma fita 3M Aqui Vai ajudar Vai resolver o problema Não sei como vai ser A aderência dela Ou eu vou passar Um silicone Ou vou pintar Essas peças aqui Com epóxi Então A gente adapta Essa necessidade De proteger O piso aqui Ela existe Então vamos mostrar O projeto Vai colocar Essa peça aqui Como eu disse Ela vai ser colocada Nessa posição As suas Trocações de chão Com a portinha de cá A outra Para o baixo Esse nível ali Mas esse é Facilidade Aqui Então O aperto dela É muito prático Fica bem Arrochadinho Já apertou Você vê que ela nem mexe Vamos pôr a segunda Então ela vai ficar bem firme Aí Eu vou trabalhar com a peça de piso Eu tenho uma peça de piso ali De mais ou menos Os 20 centímetros Então eu vou marcar Aqui 20 centímetros Eu preciso que ela passe Um pouquinho para cima Para fazer um corte bacana Então tem que ter 18 Daqui Até a minha peça Eu vou bambiar ela Dos dois lados Vou subir ela Na posição que eu quero Vou medir meus 18 centímetros E vou marcar Vou arrochar Na verdade 18 centímetros E coloco Vou pegar a peça de piso ali Para a gente testar É só colocar a peça Acho que eu medi Foi errado Vamos subir mais um pouquinho Porque não deu Então agora deu Não sei se está nivelado Mas eu subi Então agora Eu tenho a peça de piso Na posição que eu vou Chegar e fazer meu corte Então agora Eu não preciso ficar ali Deitado fazendo corte Claro que eu vou deitar um pouquinho Não muito Eu até vou fazer Já uma demonstração Para essa parte Vamos tentar fazer uma demonstração Aqui no corte Como eu disse Eu apoiei ela E falar alguns detalhes A iluminação Eu acho que não está muito legal O pessoal olhando aqui Está dando reflexo Ela para cá Mas vamos tentar Fazer assim mesmo Acho que vai dar para ver O que é interessante Nessa parte Vamos falar de alguns aspectos Na hora do corte Meia esquadria Isso aqui é muito interessante Para quem está começando Meia esquadria É sempre bom Você procurar Trabalhar Em uma posição Que você trabalhe Com o braço curvado E você nunca faz A meia esquadria Aqui de lado De frente com a peça Trabalhando com a máquina Nesse sentido aqui Trabalhando com a máquina Assim fazendo a meia esquadria Por que? Porque assim Você tem que estar olhando por cima Você precisa sempre Ter na vista No corte E você vai trabalhar Com o braço espichado Então se o braço Está espichado Você está fazendo muita força No ombro Para segurar o peso da máquina E o corte Tem que ser confortável Então o que eu te sugiro? Trabalhar Sempre de frente Com a máquina Porque de frente Com a máquina Você vai ter a visão Total do corte Trabalhar com o seu braço Curvado Quando o seu braço Está curvado Então o seu ombro Está firme Ele está livre Você está confortável Você traz a máquina Para o seu corpo E liga Então você vai só guiar E você tem a posição Então por que A bancada Irregular de altura? Porque você pode adaptar Ela para qualquer tipo de piso Qualquer tamanho E para o seu tamanho E para o seu tamanho também Para ficar confortável Você vir fazer seu corte Sempre vendo O que você está fazendo Beleza? A gente vai fazer um corte a úmido Nessa peça Eu uso sempre o avental Porque joga água na gente Para caramba Eu tenho uma máquina Que eu deixo só por conta Do corte a úmido Já mostrei para o pessoal Eu uso até uma Uma câmera de ar de moto Na parte de trás dela Para não escorrer na máquina Acho que trabalhando desse jeito Eu já não vou ter esse perigo Mas mesmo assim Pelo sim pelo não É melhor a gente se proteger Então vou fazer esse corte O bom do corte a úmido Que praticamente Você dispensa o uso de máscara Que você não vai fazer poeira O risco De vir alguma coisa em você É muito menor também Mas se proteja Eu uso o óculos E o abafador Então vamos fazer esse corte aqui Bom pessoal Eu tive que dar uma paradinha Na câmera aqui Na filmagem Para mostrar Para mudar a câmera de lugar Porque A posição que ela estava Estava jogando água Eu vou mostrar para vocês Tanto que a gente tem que se virar Nos 30 aqui Na hora de fazer vídeo Aí os outros vão falar assim Ah você investe num tripé assim Investe num tripé assado Pessoal Hoje eu tenho que investir Em ferramenta para o serviço Os tripé A gente adapta Nós é inteligente Nós não é bobo Nós nasceu pelado Careca chorando Mas agora nós tem inteligência Beleza Vou fazer o corte aqui Vou pegar Até que a luminosidade ficou melhor Vou fazer a explicação Que eu tinha feito na passada Para ver se fica melhor Para dar imagem Vamos lá fazer o corte Na verdade eu vou fazer O que eu quero dizer Sobre a posição Que você corta Você que está começando Você tem que adaptar A sua posição de corte Quem está começando Já falando por experiência De receber o pessoal aqui Na hora dos treinamentos Ou que venha Tentar uma vaga de serviço Tem esse erro aqui De querer trabalhar Na frente da máquina E olhar ela por cima Para ver se dá o corte Ou trabalhar com a mão espichada Então uma posição Que eu acho que seja correta E mais confortável Para você estar trabalhando Com esse serviço É onde você trabalha Atrás da máquina Com o seu cotovelo Curvado Junto ao corpo Porque nessa posição Você não está fazendo força Você só está guiando a máquina E a partir do momento Que você Coloca ela no piso Traz ela para o corte E ela está apoiada Então você É só instrumento de guia Você não faz força Você não empurra Você não aperta Ela trabalha sozinha Você desliza ela sobre o piso Para ela trabalhar o corte Então uma posição confortável Que eu acho Para corte É sempre atrás da máquina Com o braço curvado Onde que é interessante Uma máquina de regulagem Máquina não Uma bancada de regulagem De altura Para você adaptar o corte A sua necessidade Ao seu tamanho Trabalhar com ela aqui Máquina junto ao corpo Visibilidade do corte Nunca de casa Sempre atrás dela Beleza? Vamos para o corte Agora vai dar certo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, esse aqui foi nosso primeiro corte, né, na bancada. De cara, eu já posso falar que eu aprovei, ficou muito confortável trabalhar com essa posição, né, usando o apoio dela. O corte saiu tranquilo, não precisei forçar nem nada. Pra quem tá começando, detalhes importantes na hora de uma esquadria. Muita gente pode estar passando por isso aqui, ó. Tá fazendo o corte aqui e de repente a máquina sai daqui, sai pra lá. Por que acontece isso com você? Porque quando você tá fazendo o corte, primeira coisa, você tá tenso. Principalmente pra quem tá começando, quem tem pouca experiência com a máquina. A maior dificuldade é a tensão, sua tensão muscular. Então você tá trabalhando fazendo força no seu braço. E na verdade não é isso que você faz na hora do corte. Na hora do corte você guia a máquina. A máquina tem a obrigação de você praticamente pegar ela aqui e deixar ela ir sozinho. A única coisa que você faz é serrar o piso. Quando você passa a fazer isso, se ela atravessa o piso no corte, ela mantém parada. Por quê? Porque você não tá fazendo força. Se você tá fazendo força e o corte acabou, a tendência é fazer isso aqui, ó. Aí ou essa pecinha vai pegar aqui, ou você vai sair por cima do corte ali. Então tenta relaxar seu corpo. Tenta fazer uma guia e trabalhar em cima dela. Trabalhar descascando esse piso, né? Pegando o alinhamento ali. E deixa a máquina trabalhar sozinha. É ela que vai cortar o piso, não é você. Claro, você faz uma certa força, mas é uma força não excessiva. Até um certo ponto, só que ajude o disco. Você vai passar a perceber que você vai estourar menos ponta de corte. Vai ter um corte mais alinhado, um corte mais contínuo, né? E sentir menos dor no braço. Pessoal, às vezes eu corto na esquadrilha e desbasta aqui o dia inteiro. Então isso me causava muita dor muscular. Hoje não, não sei se é porque eu acostumei, mas eu trabalho tranquilo. Eu trabalho no limite da peça, né? Então é uma dica que eu te dou na hora do seu corte. Posicionamento, postura do braço aqui de lado. Nunca corta assim, corta aqui, ó. Com o seu braço apoiado no seu corpo. Então a máquina é só uma guia. A posição ficou muito bacana. Agora eu vou virar a peça. Vou montar a peça de desbaixo aqui. Pra gente ver como que eu faço o desbaixo nesse tipo de piso. A ideia que eu tive pra desbaixo é essa aqui, ó. Eu trabalhar na posição de cá. Por que que acontece? Eu venho aqui por dentro e eu faço sempre o desbaste das minhas peças com a politriz pela parte de trás. Então, olha que posição bacana. Eu trabalho confortável, né? No alinhamento. Onde que a minha peça fica totalmente apoiada e virada pro meu lado. Onde eu consiga ter a visão do meu limite de meia esquadrilha de corte. Porque a minha intenção aqui agora é vir com a politriz e desbastar até eu chegar no esmalte. Faço o aceleramento de minha esquadrilha igual eu mostrei com a esmelha de ladeira. E posteriormente sempre volto dando acabamento. Finalizo ele. Vou trabalhar numa posição confortável, totalmente apoiada. Como eu falei sobre a questão de ajustes num projeto. Já tive o primeiro passo, né? Que eu acredito que eu possa vir até ajustar. E com certeza eu vou ter de ajustar. Quando eu bolei essa peça aqui, a minha intenção é que essa peça desse apenas 10 centímetros. E quando a gente foi pra fazer, eu falei, não, faz ela com 15. Porque a minha ideia era trabalhar com os pisos grandes naquela parte ali. Então eu preciso levantar bem aquele piso. Só que aqui eu já tive um pequeno problema. Pra eu colocar esse piso na minha altura confortável, ela ia inclinar ele demais, tá nessa posição. Então o que eu vou fazer? Eu já vou cortar isso aqui e vou reduzir ele pra 10 centímetros. É ajuste, pessoal. Você tá montando um protótipo e você tem que ajustar. Mas, como somos brasileiros, nada me impede de colocar ele na posição. O que eu fiz? Ele tá totalmente apoiado, porque ele tá travado aqui no piso aqui. Usei minhas cunhas, regulei ele da altura que eu preciso. Pronto. Meu piso tá apoiado. Eu resolvi meu problema e isso aqui não vai impedir de eu estar trabalhando. Mas eu vou ajustar aquela ferramenta pra ela funcionar do jeito que eu queria. Então esse é outro dos pontos. Eu vou mostrar como que eu faço esse desbate. Mas antes eu quero mostrar pra vocês o tanto que a vida de youtuber que tira o tempo e vai fazer conteúdo pra vocês. Já é quase 8h30. Eu levanto às 5h30 todo santo dia, né? Pra trabalhar. Hoje é sábado. E eu tô aqui organizando posições, fazendo demonstração pra fazer vídeo pro pessoal. Pra tirar essas dúvidas. Olha o tanto que a gente ganha bem, pessoal. Olha o que eu tive que fazer aqui com o meu suporte, né? Meu suporte caríssimo. Pra conseguir fazer um posicionamento. Aí a gente vira MacGyver, né? Põe um peso de cá, põe um travamento de lá. Usa o que tem. Nada te impede de realizar alguma coisa, pessoal. Ah, eu não tenho ferramenta pra isso, eu não tenho ferramenta pra aquilo. Mas você tem o que melhor Deus te deu. Foi a inteligência, né? Então se adapta, organiza. Um dia a gente vai ter um suporte bacana. Vai ter um estruturamento de luz. Vai ter microfone. Mas hoje não. Hoje a gente tem serviço pra fazer e tem que ganhar dinheiro. Beleza? Então vou fazer a demonstração aqui pra vocês. A peça tá apoiada. Tem firme. Nossa politriz a úmido, né? A gente pega uma posição aqui melhor de lá pra cá pra vocês estarem olhando. A intenção do vídeo, pessoal, não é mostrar desbaste. É mostrar posicionamento, né? A funcionalidade do projeto da bancada. Pra você analisar se compensa você adaptar pra você ou não. Então, vamos iniciar esse desbaste aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Estou fazendo a demonstração só para fazer um vídeo. O projeto que eu estou executando é com outro piso. Então eu vou dar só um desbastado aqui com a esmeduladeira. Para vocês verem também a posição que fica. Ajuda se eu achar ela cheia. Agora no desbaste a seco, pessoal, você já não tem como. Você vai fazer poeira. Então vamos trabalhar de máscara. Vamos lá. 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 para estar tirando com o rebolo. Então eu não tenho que trabalhar com o rebolo em toda minha minha esquadria. Eu vou trabalhar com o rebolo só na minha margem de segurança. Só onde eu preciso chegar na minha esquadria. Aqui eu posso desbastar, seja com a fresa, seja com o disco, da forma que você acha interessante. Eu acho interessante dessa forma, porque acelera o processo, é baixo custo, tem resultado. Então essa é a minha função. Vamos dar segmento ao projeto aqui. Como eu disse, esse projeto é um trotótico, a gente teve uma ideia rápida e já colocou ela em execução. Eu acho que como todo projeto bem elaborado, tem que partir de um princípio, ir fazendo testes e ver o que precisa ser mudado. Como eu disse, eu tinha, a primeiro momento, achar que seria interessante eu encurtar essa parte aqui, para ter o ajuste das peças de cima. Já estou com outra ideia, já não acho interessante. Esse vídeo, pessoal, eu estou fazendo o teste e buscando aprimorar o que eu acho que seria interessante. Então, você que está acompanhando esse vídeo, se tiver uma ideia diferente, se conseguir ter uma visão, uma cabeça pensa melhor do que duas, 20 mil cabeças pensa melhor do que uma. Então, se tiver alguma ideia, pode deixar nos comentários, dá uma sugestão. Muita coisa pode ser aproveitada. A gente está evoluindo. Então vamos aos pontos da segunda parte desse projeto, que eu achei que eu precisava mudar. A parte de reduzir isso aqui, eu já tirei de cogitação. Eu vou preferir usar as cunhas, ali em cima mesmo, que eu acho que funcionou, me serve, não precisa ser algo que eu vou ficar trocando, parafuso toda hora. A gente precisa reduzir tempo. Então, dá certo ali? A princípio, eu vou usar esse sistema. Futuramente, eu faço um sistema com dobradiça, ou alguma coisa assim. Por enquanto, vai ser elas. Por que eu não vou mudar? Porque eu fiz o teste com uma peça grande aqui, e se eu tiver uma peça aqui muito pequena, ela vai conseguir deixar ela na posição que eu quero, muito aqui embaixo. Então, a parte de cima vai ficar muito muito flexível, quando eu estiver fazendo desbaixo. Porque no desbaixo, você faz uma certa força no disco, no rebolo. Eu, quando eu estou desbaçando, então existe um certo planeamento da peça, que exige força, para você fazer. Então, a peça, essa parte, tão muito embaixo, para deixar a peça inclinação que eu preciso, acho que não dá certo. Então, pode existir uma forma diferente da gente fazer. Então, essa peça eu vou manter do tamanho que está. Por enquanto, a ideia inicial é essa. Peguei um pequeno detalhe nessa peça de baixo, para trabalhar com a peça invertida. Como ela foi feita para trabalhar no ângulo de 45, então a peça desce totalmente encaixada aqui dentro e fica bem apoiada. Beleza. para o corte 100%. Para o desbaste, o que pegou aqui? Hora ou outra, nesse caso específico, eu vou trabalhar com uma meia esquadria aqui dentro. Ela vai entrar aqui, eu vou levantar, ela vai morder nessa peça, vou usar a visão de cá, ela vai morder nesse encaixe aqui e vai quebrar a minha meia esquadria. Então, já estava colocando aqui, fora que eu não tenho apoio suficiente nessa peça para esse lado. Então, o que eu já polei de ideia ali? Rapidinho, eu já fui ali, cortei uma cantoneira que eu tinha ali, essa que é aquelas cantoneiras de um e um quarto, inicialmente, ela vai ficar móvel, somente cortei, eu coloquei um plástico, depois eu vou pintar, como eu disse, vou colocar a fita dupla face ou pintar com epóxi. Coloquei ela aqui, a única função que eu preciso é vir e colocar ela aqui em cima, nessa posição. Nessa posição aqui, o meu piso de meia esquadria vai estar apoiado aqui, encostado aqui e bem flexionado. Posso trabalhar algum grampo, algum parafuso, algum encaixe, então, tudo isso aqui vai ser estudado, vai ser aperfeiçoado. Mas eu acho que de início, para essa posição do desbaixo, essa posição que a peça precisa ficar, eu preciso de uma cantoneira nesse sentido, aonde ela esteja apoiada aqui dentro, trabalhando nessa posição. Vou colocar a peça aqui para vocês dão uma olhada. Essa aqui é a peça, então, ela vai trabalhar aqui em cima, nessa forma. Veja, ficou bem apoiado, está firme, estou em uma posição ideal, onde eu tenho a visão total, aonde eu estou com o corpo que para o meu desbaixo da minha esquadria dessa peça, nessa altura. Essa peça aqui está com 81 centímetros, se ela estiver nesse sentido, ela está com 90, então, eu abaixo a regulagem. Para mim, ficou muito confortável. Sinto bem a segurança, não vou subir em cima da peça, mas para um forçamento aqui, essa peça aqui não mostra que ela vai sair, ela está apoiada. Então, pode sim, eu acredito que pode sim ser usada somente imóvel, igual está ela aqui. Acho que não tem de início essa necessidade de um travamento para essa lateral aqui, com qualquer tipo de piso que eu esteja trabalhando. Você vê que a minha esquadria está aqui dentro, está protegida, não está mordendo o piso. Essa regulagem é o que eu falei para vocês aqui de lado. Se eu quiser ir mais deitado, eu levanto essa peça. Se eu quiser ir mais em pé, eu abaixo essa peça. Por que eu não achei interessante ela com 10 centímetros? Porque para deixar nessa posição, ela teria que vir para cá. Aí sim, ela estava muito mal apoiada. então quanto mais o apoio tiver aqui em cima, melhor eu vou ter essa sustentabilidade. Talvez seja interessante essa peça ser com alguns encaixes. Vamos pô, eu corto aqui e faço alguns encaixes de 10 em 10, de 5 em 5. É uma ideia. Outro caso que eu tive que colocar essa cantoneira, que eu achei interessante ter a cantoneira aqui. O sistema com a outra cantoneira virada ao contrário, a minha peça ficava solta aqui no meio. Ela ia cair. então ela não estava apoiada. Então é um feedback bacana que a gente teve que analisar aqui agora para esse projeto. De início vai servir assim, vou estar trabalhando assim, vou estar estudando novas possibilidades de um ajuste de algo mais funcional, mas para um projeto de bancada pensado de um dia para o outro e ajustado assim na correria, está funcional. E é o que a gente precisa, que funcione. ajuste passo a passo, tempo a tempo, necessidade a necessidade, você ajusta seus projetos. Então, em cima desse projeto aqui, pessoal, como eu falei, na descrição do vídeo, ou no comentário, eu acredito que no comentário, vou deixar os links para você baixar os programas para o celular e para o computador, vou deixar o link para você baixar o arquivo em SketchUp desse projeto, espero que te ajude. Tem alguma sugestão, tem alguma ideia, conseguiu ver alguma coisa aqui que a momento eu não estou vendo, deixa no comentário aí, como evoluiu o projeto. Se você montar um projeto como esse, faz um vídeo, posta no seu canal, manda o link no comentário aí para mim que eu quero fazer questão de mostrar o seu projeto, beleza? É só você filmar, subir para o seu canalzinho aí, toda conta é um canal, sobe lá, pega o link e manda no comentário. Fala, Jair, eu fiz um vídeo do meu projeto, mostra o meu projeto, eu vou fazer um vídeo mostrando o seu projeto, beleza? Forte abraço para vocês, fica com Deus e até o próximo. Não esquece de fincar o dedo nesse like aí não, ajuda o canal. Abração, até mais. E aí 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 O que é que é o senhor? Aplausos Aplausos